A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Eu estou doida para receber a parte que me toca e cair fora A aleijadinha que se entenda com seu rico marido Comprado a peso de ouro Ah, já está de volta, senhor Cárdea Ainda bem Ah, a campainha Vai ver quem é o doutor Ismael Olá, doutor Ismael Seja bem-vindo Obrigado Finalmente chegou o dia Minha bondade Finalmente A Lídia está aqui na sala Oi, tchau Lídia Minha querida, aqui está o doutor Ismael O advogado do seu pai Como vai, doutor? Bem, graças a Deus E você, Lídia? Já mais conformada com o falecimento do seu pai? Que remédio temos, se não nos conformar com o inevitável, doutor? Mas veio para ler o testamento? Vem, exatamente Ontem foi a missa de sétimo dia E acho que hoje devemos cumprir a última vontade do senhor Osmar É, mas então eu preciso reunir a família Vou mandar chamar meu marido Não, deixe, deixe que eu chamo, Lídia Eu vou mesmo lá em cima para chamar João Paulo Então vão me dar licença, eu vou avisar Saulo Não demore nada Se você quiser, eu chamo Saulo Não, não é preciso, obrigada Eu tenho mesmo de ir a meu quarto por um momento Como vai a vida de casada? Está feliz? Muito feliz Marcos tem sido de uma grande dedicação comigo Me cerca de cuidados e carinho Ah, isso é o ideal no casamento de amor, não é? Engraçado como em poucos meses a minha vida se modificou completamente Ontem eu era uma menina triste, confinada a um colégio rigoroso E dirigido com mãos de ferro por freiras Hoje sou uma mulher casada, feliz e vivo em completa liberdade Para fazer tudo quanto entender É estranho, não é? É, a vida tem seus contrastes, não é? Os claros escuros, como dizemos Mas fique à vontade Obrigado Eu vou mandar servir um cafezinho Ou prefere uma bebida Não, 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 um cafezinho está muito bom Então, com licença, fique à vontade Ah, pois não, obrigado Ela se diz tão feliz, no entanto Não acredito nessa felicidade, não Enfim, pode ser que eu me engane Mas vamos dar tempo ao tempo Levante-se daí, seu inútil Eu me levantar daqui? Por que, Titita? Estou tão bem assim como estou? Ah, eu sei Para você qualquer coisa serve Está muito bem de pijama esparramado na cama com suas palavras cruzadas Mas acontece que o advogado de Osmar acaba de chegar E vai nos dar conhecimento do testamento Vista-se e desça imediatamente Eu não tenho a menor curiosidade por saber o que diz o testamento Por mim? Ah, sim, por você, eu sei que morreria de fome antes de levantar uma só palha para não ter trabalho Mas eu quero saber o que diz o testamento Doutor Ismael mandou reunir a família Vista-se e desça imediatamente Ah, vamos, Saulo, levante-se Ah, está bem, que aborrecimento E não resmungue, não resmungue, eu detesto seus resmungos Vista-se de uma vez e passe na minha frente Está bem, Titita, já que você insiste Ah, e outra coisa, bico calado na presença do advogado Não me abra a boca para dizer alguma inconveniência Bico calado, viu? Está bem, Titita, eu não tenho mesmo nada a dizer Ah, e não tem mesmo, nem ontem, nem hoje, nem nunca Porque você não passa de um inútil Não fale assim que você me magoa, Titita E antes que me esqueça, Titita, é o diabo que o carregue Está bem, Titita, Marta, está muito bem Agora vamos ficar sabendo o que foi que o Osmar nos deixou Eu não me preocupo muito com isso, mamãe Ah, porque você é um tolo sonhador Não tem ambições Eu não sei a quem você saiu, menino Ao papai, certamente Era um camarada muito legal Não vivia sonhando com o impossível Conformava-se com o que tinha e era feliz Um conformado, é o que ele era Um conformado E eu não aprovo esse conformismo absurdo Seu pai não tinha ambições, era um homem de voos baixos Mas ele se sentia feliz assim Ele se, ele, ele se sentia feliz, mas eu não Eu sempre sonhei com outra vida Isso talvez seja mal, mamãe Quem soa muito alto, corre o risco de nunca ter seus sonhos realizados Ei, deixamos de conversa fiada, vamos Deixa pra ouvir a leitura do testamento Ai, vamos de uma vez O doutor Ismael é o homem ocupado e não pode perder tempo com tolices Vamos descer Já avisou Marcos? Claro Ele se vestiu e desceu imediatamente Aquele sabe o que quer Tem a cabeça no lugar A prova é que passou a perna em você e se casou com Lídia Ele não me passou a perna, mamãe Eu nunca tive a intenção de me casar com a prima Gosto dela, mas como parente, não pra me casar De tolo que você é Se tivesse se casado com ela, hoje nós estaríamos... No mesmo lugar em que estamos, mamãe Morando nesta mesma casa, comendo a mesma comida que todos e os outros e tudo mais É, qual, qual, você não tem mesmo jeito Não tem sonhos nem aspirações Engano seu, mamãe Eu tenho os meus sonhos, sim, senhora Mas não tão ambiciosos como os seus Eu quero lutar e vencer por mim próprio A custa do meu suor e do meu trabalho E isso eu sei que vou conseguir Logo acaba a faculdade... Vai se conformar em ser médico de subúrbio Com um consultório nos fundos de alguma farmácia, é? Se este for meu destino, eu aceitarei de bom grato O importante é a gente estar seguindo a profissão que deseja Com honestidade e dedicação Pensando desse jeito, você vai acabar vendendo polinha do ano que passou Vamos, vamos lá pra baixo Venha, rapaz, venha de uma vez Então é hoje o dia de você entrar na grande bolada, não é, Marcos? Agora mesmo vou lá pra dentro ouvir a leitura do testamento Se tudo correndo como eu espero Ainda esta semana eu dou um jeito das tias de lhe ir embora desta casa E então eu vou dirigir a coisa a minha maneira E quando entrar na bolada, já sabe Eu e Raquel estamos aqui mesmo Não tente fazer alguma sujeira e nos passar pra trás que você se arrepende Eu não me esquecerei de vocês Aliás, vocês se encarregarão de me lembrar sempre, não é? Trato é trato Nós temos em nosso poder aquelas fotografias muito comprometedoras É, mas eu já estou casado com Lídia Mesmo assim Eu duvido que sua mulher continue com você se puser os olhos nas fotos Não nos traia e tudo correrá bem Não nos traia Não, não trairei Logo que puser as mãos no dinheiro de Lídia Eu darei uma boa quantia a você e a Raquel Marcos Lídia Você estava aqui? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Estava aqui faz muito tempo, minha querida Não, não acabo de chegar Como você não apareceu na sala É, é que eu vim até a garagem para ver o meu carro, sabe? O Wilson estava lavando pra mim Pode deixar, doutor Pode deixar que o seu carro vai ficar brilhando como novo Ah, muito obrigado, Wilson Vamos pra dentro, meu bem? Sim Dê-me o seu braço Ah, assim, vamos Obrigada É, ela não é feia, não E parece boa praça Pena ser aleijada Não fosse aquele defeito na perna E ela seria uma pequena muito interessante Pare de tanto torcer a Simão, Saulo Fique quieto Eu não suporto reuniões de família Sente-se aí e fique calado Não me abra a boca para dizer dolices Sente-se Sim Prontinho Aqui está meu marido, doutor Ah, como vai, meu caro? Muito bem, doutor Mas sente-se Esteja à vontade Muito obrigado Aqui está a cópia do testamento do Sr. Osmar Posso lê-lo totalmente para que fiquem sabendo de todos os pormenores Ou posso também dizer de cor o que está estabelecido aqui Bom, eu não sei se todos estão de acordo Da minha parte, eu sempre achei muito maçante a leitura de diversos itens e parágrafos Vamos ao que interessa e pronto Vocês não acham? Eu estou de pleno acordo Basta o Sr. nos dar conhecimento das determinações de meu pai E depois, se alguém quiser, poderá ler a cópia do testamento que vai ficar em meu poder Todos estão de acordo? Claro, eu sou de acordo O Sr. não disse nada, tio Saulo Tem alguma dúvida? Bem, eu acho que... Ele está de acordo também Não é Saulo É Muito bem Doutor Ismael, pode nos dar os dados principais do testamento? Ah, sim, é tudo muito simples No testamento anterior havia muitas cláusulas e muitas doações Mas neste que foi feito mais recentemente e que anulou o testamento anterior A coisa ficou, assim, bem mais simplificada Ah, então Osmar fez um outro testamento? Fez Fez esse testamento pouco antes do casamento de Lídia E de seu lamentável falecimento Mas é um testamento válido e perfeitamente dentro da lei Tá, tá, vamos aos fatos Como o meu cunhado dividiu a fortuna? Não, não, ele não dividiu a fortuna Não? Mas como... O Sr. Osmar deixou toda a sua fortuna Todos os seus bens móveis e imóveis Tanto daqui do Brasil como do exterior Para a sua filha, a Srta. Lídia Caldeira Nunes Hoje, Lídia Caldeira Nunes Olivar Mas isso é um absurdo Osmar nos prometeu Um momento, por favor Um momento, um momento No entanto, está previsto no testamento o pagamento mensal de uma espécie de pensão As Srs. Dona Marta Pinto Siqueira da Silva E Leucádia Pinto Siqueira Guedes E aos Srs. Saulo da Silva E João Paulo Pinto Siqueira Guedes Pensões? Sim, Sra. Pensões Pensões iguais e vitalícias Que só terminarão com a morte dos que com elas forem contemplados Essas pensões serão reajustadas semestralmente De acordo com o disposto em testamento Existe, porém, um detalhe Mais detalhes? Quais são? É, estas quatro pessoas Só farão jus a estas pensões Se continuarem residindo sob o mesmo teto Ou seja, se continuarem morando nesta Ou em outra casa qualquer Para onde Dona Lídia se mudar Formando assim uma família unida e amiga Morar todo mundo junto? Mas isso não é justo Não está direito Osmar passou a vida nos acenando Com a possibilidade de sermos contemplados em seu testamento E agora ele ficou... Mas todos fomos contemplados De minha parte, eu acho que o tio Osmar Foi muito generoso Nos deixando pensões reajustáveis Enquanto viveu Parabéns se vê que você é um tolo Que não sabe o que diz Mas teve a quem sair, né? Seu pai era um idiota Cale-se, tia Marta Não vou tolerar ofensas à memória de meu pai Não me obrigue a ser grosseiro com você Você ouviu isso, Saulo? Ouvi, tia? Ih, não faz nada Não toma uma atitude A atitude? Sim, você é meu marido Tem que dizer ou fazer alguma coisa Bom, se você acha assim É claro que eu acho Pois então Você me desculpe, João Paulo Minha mulher às vezes diz coisas que não deve É desculpa Ai, ele ainda pede desculpas Para mim chega Eu já ouvi mais do que o suficiente A senhora não quer conhecer a importância das pensões? Ah, na hora em que eu receber o dinheiro eu fico sabendo Com licença Como é que é? Você não vem não, Saulo? Eu? Não, não, Tito Eu estou muito bem aqui Eu quero ficar sabendo de tudo Pois dane-se, pô Trão, dane-se Desculpe O senhor também, doutor A minha mulher tem um gênio assim meio arrevesado, né? Desculpe Não ligue, tio Saulo Todos nós conhecemos tia Marta de sobra Bom, eu gostaria de dizer uma coisa Fale, meu bem Você é a dona de tudo Sua palavra é uma ordem Fale Papai determinou que cada um receba uma pensão igual às dos outros Mas eu, por minha conta, acrescentarei a essas pensões alguma doação com o passar do tempo Claro que darei a quem eu quiser aquilo que muito bem entender Eu vou estudar o caso de cada um com o doutor Ismael Que nesse momento convido para continuar cuidando dos meus negócios Muito obrigado, Lídia Muito obrigado Serei seu procurador como sempre fui ao senhor seu pai Eu creio que os negócios caminharam muito bem até hoje Mas claro Papai disse que o senhor era muito importante para o bom andamento de todos os negócios dele Eu também confio no senhor Muito obrigado No entanto, eu faço questão de que você e seu marido um dia destes passem pelo meu escritório para uma prestação de contas São casados com comunhão de bens e assim sendo Metade de tudo quanto o senhor Osmar legou a você pertence ao seu marido Faremos uma prestação de contas E sugiro que todas as contas bancárias do senhor Osmar passem para o nome de ambos Contas conjuntas Eu não tenho ambições a esse respeito Eu faço questão de que assim seja, meu querido Contas conjuntas que tanto eu como você poderemos movimentar com liberdade Que tal uma reunião no meu escritório depois de amanhã às 15 horas? Por mim está tudo muito bem Muito bem, se Marcos aprova eu também Ótimo, ótimo Agora eu me retiro Aqui está a cópia do testamento para dirimirem quaisquer dúvidas Passem muito bem todos Não, não, pode deixar Pode deixar Eu conheço o caminho Com licença Bem, eu creio que papai não os satisfez a todos, mas essa foi a sua vontade Se alguém tiver alguma dúvida Eu tenho, Lídia Qual é? Eu quero saber da cabeça de quem partiu a ideia desse novo testamento invalidando o anterior Não me diga que foi sua Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.